Cheguei no Théo Werneck Falei, Théo, põe essa música da Madonna Qual que era? Era... É... Eu falei, põe qualquer música da Madonna, na verdade Só que aí ele colocava sempre a mesma e que acabou ficando A música... Na verdade, ele criou Uma entrada também, o Théo é maravilhoso, né? Tã-tã-nã Tã-tã-nã-nã Tã-tã-nã Ele criou uma aberturinha pra eu entrar Porque aí, o que aconteceu? O Luciano não falou o nome Porque não tinha nome, era só um piloto Só que a mesma plateia, Vini, ficava o dia inteiro lá Sabe, antigamente era assim Vinha gente do estádio, não sei o que, da escola, não sei o que Eles gravavam cinco Cinco dias, né? Até sexta, no mesmo dia E a mesma plateia? A mesma plateia Então, no mesmo dia, excursão Só que eu fui lá e gravei a primeira do dia Com o mesmo público E quando eu entrei com o Avental Eu coloquei o Avental pra fazer a graça de tirar Então eu já tinha coisa da performance, da dança, do balé Já tava... Já tava, é... 18 anos, né? Eu fazia merchandising no Gugu No programa do Gugu Eu dançava lá com as meninas, né? Eu era assistente de palco Fazia comercial ali dos produtos Eu já, eu já, né? Era desenvolta Então eu falei, ó Criei a performance Escolhi a música com o Theo Werneck E a gente... Pronto E fomos O Luciano falou Olha, vai entrar aí uma tia Duda... Amiga minha Ele falou tia? Ele falou tia Bem velhinha, né? É E aí ele falou tia Porque o Luciano, ele chama todo mundo de tia Porque ele é assim, o playboy Entendeu? Tia Tia, né? Geralmente, não é? As crianças hoje em dia chamam a amiga da mãe de tia Mas eu tinha que falar Mas pra pessoas mais velhas, né? Normalmente Sim, mas então talvez porque era manicure Ah, lembrei Acho que porque eu tava com o jaleco da professora de escola Deve ser isso, é Tia da escola Eu só sei que não tinha nome que ele me viu com o jaleco ali nos bastidores Atrás, antes de eu entrar Ele falou Vem aí uma menina Tá Uma tia, não sei Foi a natural E aí Era mais que essa coisa Tia da escola Acho que foi isso Foi Porque eles não sabiam Não planejou nada Foi uma coisa muito espontânea A máscara Eu coloquei, né? Coloquei, pedi pra pôr Deixaram Deixaram ficar à vontade Porque eu falei Só faço se eu ficar à vontade Se eu puder criar a minha arte E a gente já Como trabalha com coisas cênicas A gente já vai criando, né? Botei luva Botei meia Botei É Peguei o chicote O chicote já tava lá, viu? Do fio E eu peguei assim Na hora de entrar Porque eu Chegou a minha máscara Eu falei Ah, acho que Tem a ver Vai depilar Não sei Eu acabei compondo ali Tá Chegou lá Foi um sucesso, né? Porque eu danci Na hora de já sentiram Ah, lembrei, lembrei, lembrei Eu descia de uma jaula Do teto Eu não lembrava disso Ah, é? Foi Foi Porque eles Quando eu montei o figurino E eles Falaram Ah, a gente podia então Botar ela dentro de uma jaula Sei lá O que a gente fez lá Só sei que eu entrava Descia E aí Será que esse foi no segundo dia? Ai, não lembro Mas tinha uma coisa assim Tinha um dia que teve aí Um negócio desse Ah, aí eu desci E comecei a A performar Antes de fazer Até a caminhada De chegar no Na brincadeira Sei Eu ia fazendo a performance Tá E aí fui fazendo a performance Tirei o jaleco Aí Fezemos a brincadeira Plateia É porque aí comecei a inventar Umas dancinhas lá na hora E E fazia aquelas caretas Fui embora Depois existiam Quatro programas Mas fez Depilou e tudo mais Fez tudo Filoto Piloto com plateia Se fosse Foi legal Ia botar no ar pra ver Fui embora A mesma plateia Que ficou lá o dia inteiro Eles ficaram Tiazinha Tia Eles colocaram O nome Do tia foi pra tiazinha já Porque eu era pequenininha Né Não sei Minhozinho é verdade Então quem escolheu o nome Foi a plateia Foi a plateia Aí os caras já sacaram Que pô O negócio deu certo Ligaram não A noite pra me contratar Que doido E aí eu falei Ixi mãe E agora Te contrataram antes De ir pro ar Ou chegou a ir pro ar Esse piloto que você gravou Você não lembra? Eu acho que Não sei Vi Mas eu acho que foi antes Deve ser Porque os caras foram espertos Porque foi muito Foi muito maluco o negócio Diz que Parecia que ia cair a plateia O chão Porque o programa Perdeu a graça Total É o pessoal queria de novo E ele só ficava Querendo esperar Nossa E aí eu falei E agora mãe O que eu faço? E ela? Eu falei Mas eu continuo de máscara Eles vão me pagar E aí falaram A gente paga esse salário Por mês Dava pra pagar Era R$1.500 por mês Só isso era na época? Ah não era um Mas pra mim era o máximo A faculdade era R$500 por mês Então eu já tava adiantando toda Né? Entendi Eu tava pensando na faculdade Claro E pra quem não Pra quem não R$1.500 era muito dinheiro Pra gente Entendeu? Que ganhava um pouquinho aqui E outro sem sabia também Se ia ser sucesso O que foi Mas eu tava contratada Né? No programa De televisão E tudo Enfim Era um programa da tarde Né? Era um programa da tarde Segunda a sexta É Por mais que não Sei lá O que ia acontecer Eu só sei Mas eu só sei Que na primeira semana Eu já tava Fazendo foto Pra várias revistas Na primeira semana Na primeira semana Se não foi Na primeira semana Foi em um mês É que eu realmente Não consegui Mas foi logo no começo É que foi tudo tão rápido E aí já gravando Já tirando foto No heliponto Do Porque o Vini Vini Desculpa De zero Pra sete O Ibope foi Quando eu entrei O que? De zero Há um ano Um programa dando zero E pra sete Numa emissora Bandeirantes Nunca teve na vida Depois foi pra dez Quatorze Caramba É Então pra eles Não tinha o que pensar É Tanto que eu Que depois eles vieram E falaram Luciana A Suzana vai apresentar O programa com você Porque ela tem que ficar O tempo todo No ar Porque quando eu saia Voltava Pro A1 Porque as pessoas Ficavam esperando Mas aí o Luciano Não aceitou E aí a gente Tive a ideia Por isso que eu tive a ideia Das aventuras da tiazinha Ah foi por isso então Porque aí a Band falou Então eu vou dar um programa Pra ela E eu tava cheia de patrocinador Claro Que eu bancava o programa Eu tava bancando o programa Todo mundo chegando Os meus patrocínios Bancavam o programa Por isso que a Band Queria que eu dividisse O programa com ele Ah E aí depois o Luciano Começou a ficar mais conhecido Óbvio né E também já tava Começou a Negociar as coisas dele também Entendi Aí todo mundo começou A começar Né A negociar E aí eu entendi O Luciano Os seus patrocinadores Desculpa Você ia falar o que do Luciano? Foi para as aventuras Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.